Eu já lavei o meu carro, devulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Já tá me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima e você Mano, vela, lançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você